E a greve dos professores da rede estadual de ensino está acontecendo até mesmo em municípios que não costumavam paralisar as atividades. O exemplo é Tianguá, na Serra da Iliapaba, que pela primeira vez participa de uma greve no setor. O reajuste de 12,67% é apenas uma das reivindicações dos servidores. O ato em praça pública é mais uma ação da categoria para chamar a atenção para as necessidades que os profissionais e alunos enfrentam no dia a dia. A gente está lutando por uma educação de qualidade. É salário, é merenda escolar, é estrutura das escolas, porque tudo isso faz parte do trabalho do professor. A greve iniciada dia 25 de abril não tem data para acabar. Em Assembleia Geral, realizada em Fortaleza na tarde da última quarta-feira, os professores decidiram continuar de braços cruzados. Mesmo comprometendo o calendário escolar, os alunos de Tianguá apoiam a iniciativa. Eu apoio porque realmente eles precisam desse apoio, né? Preciso de dinheiro para poder ter uma educação de mais qualidade. Esta é a primeira vez que os professores da rede pública estadual aderem a uma greve da categoria aqui na região da Ibiapaba. Das 25 escolas estaduais, 22 já estão paralisadas. Eu tenho andado nessa Ibiapaba toda e vejo que a maioria dos municípios que no passado não aderiram à greve, agora a situação é completamente oposta. Mais de 90% de adesão, isso é uma prova de que essa é uma greve histórica, né? Perdo, 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 capital!